Boa tarde para você, Deus abençoe você, hoje é sábado e hoje tem Rosário da Vida, porque hoje é sábado, porque hoje é sábado a gente reza, sabia que sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora? É, o sábado na liturgia, um sábado na devoção popular, é o dia dedicado a Nossa Senhora, e sábado a gente faz os nossos louvores, a Maria, de uma forma toda especial, a gente reza, reza sim o Rosário, reza o terço no sábado, sabe que o terço é uma arma poderosíssima e simples ao mesmo tempo, que a gente nunca pode negligenciar, a gente precisa realmente estar sempre com o terço junto de nós, e oração, quando você de repente estiver triste, estiver cabrunhado, estiver de repente passando por algum momento que você não entende por que está passando, pegue o terço, reza o terço, calmamente, serenamente, você vai ver experiência fantástica de mudança da sua vida, tenha certeza disso, tenha certeza, por isso, eu quero convidar você agora a rezar o dia de Jesus comigo, vamos lá, reza comigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de ver julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos rezar, contemplando os mistérios gozosos, que são os mistérios da alegria. E eu vou rezar, a gente vai contemplar nesse primeiro mistério, a anunciação do anjo à Nossa Senhora, quando o anjo apresenta para Maria a proposta de Deus. E eu vou rezar esse primeiro mistério com a Valéria Henrique Silva. A Valéria mora na cidade de Iguatama, em Minas Gerais. Ô Valéria, boa tarde! Boa tarde, quadro joarei. Tudo bem com o senhor? Eu estou bem, você está bem, Valéria? Tô joia, é um prazer falar com o senhor novamente. Eu também estou muito feliz de você estar com a gente aqui, viu? Valéria, me conta bem, para quem nós vamos rezar? Eu quero pedir para o meu esposo, o Nardelo, né, para a minha filha, Noélia, que Deus abençoe os dois, que são tudo na minha vida, pedir pelos meus pais, né, pelos todos meus irmãos, meus sobrinhos, e agradecer, né, Padre Marês, por tudo. Isso mesmo. E também pedir pelo meu genro, Flávio Samuel, que Deus abençoe ele no serviço dele, que ele precisa de uma graça no serviço dele, né, Padre? Amém. E também pela família dele, a Dona Zelie, a Tia Coisa, que eles são lá de Momonas, no norte de Minas. Ah, sei, 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 sei. E agradecer a todo mundo aí da Rede Vida, o senhor, né? Obrigado, obrigado, bem. Obrigado. E a Deus abençoe nós todos. Amém. Então vamos rezar, senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós são perdoados a quem nos tem ofendido. Não os deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era o princípio, agora e sempre, amém O Valéria, quem rezou com a gente aí? É meu esposo, Nardello, padre Joarente Um abraço aí, Nardello, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família aí, viu? Olha, no segundo mistério, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz à sua prima Isabel E eu vou rezar esse segundo mistério com a Rosa Maria Viana Gomes, a Rosa é da cidade de Itapajé, no Ceará Rosa, boa tarde Boa tarde Tudo bem com você, Rosa? Tudo bem, que alegria, que prazer Que alegria Que alegria Ah, que alegria minha você tá com a gente aqui, eu tô muito feliz Ô, Rosa, me diga que pra quem que a gente vai oferecer esse terço? Eu quero rezar pela restauração das famílias Tá Quero rezar pelo fim da violência na nossa comunidade, que tá muito violenta Isso E eu quero rezar também pela minha filha que vai fazer uma pequena cirurgia Com certeza, vamos rezar assim, viu? Pai, dá tudo certo, tenho certeza Tá bom? Vamos rezar, Rosa? Vamos rezar, Céu? Vamos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar o Senhor do mal, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, alvai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, alvai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Rosa, um beijo para você, Deus abençoe, viu bem? E olha, no terceiro mistério, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus E eu vou rezar esse terceiro mistério, gente, com a Ana Lúcia Cruz Souza, também de Itapajé, no Ceará Ana Lúcia, boa tarde Boa tarde, padre, tudo bem com o Senhor? Eu estou bem, você está bem, Ana Lúcia? Graças a Deus, padre, para mim é uma alegria imensa rezar novamente com o Senhor Olha, eu estou tão feliz de você estar aqui, viu? Eu espero muitas vezes rezar com o Senhor, porque o seu programa é uma benção Oh, meu Deus, seja, olha aqui, seja muito bem-vinda mesmo Me conta aqui, Ana Lúcia, para quem a gente vai rezar? Padre, eu quero rezar este mistério pela alma da minha mãe e do meu irmão Isso, isso Que faz dois meses que meu irmão faleceu Ah, meu Jesus Quero rezar também pelas árvores do purgatório, pela cura e libertação de toda a minha família Tá Pela família que hoje eu moro e convívio E por todos aqueles que mais necessitam da misericórdia de Deus Com certeza E olha, vamos rezar principalmente para que vocês sejam consolados e confortados por Nossa Senhora Aí nesse momento de saudade e de dor, tá bom? Vamos rezar assim então, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão norte cada dia nos dai hoje, perdoar nossas ofensas Assim com o nó de perdão, tá quem nos ter ofendido E não deixeis cair em pitação, mas louvrai-te em hoje, todo mal a mundo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Ana Lúcia. Deus abençoe todos vocês aí, viu? Olha, no quarto mistério, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. E eu vou rezar esse quarto mistério, gente, com a Raiane Dourado, lá da cidade de Poça, em Goiás. Poça, eu já estive lá fazendo um show em Poça. Ô, Raiane, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você, Raiane? Tudo bem, o Senhor. Seja, eu estou bem, seja bem-vinda, viu, para a gente rezar, viu? Obrigada. Me diga aqui, para quem que a gente vai rezar? Com toda a minha família. Tá. Pelos padres. Isso, obrigado. Então, vamos rezar, senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rayane, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, viu? No quinto mistério, nós contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Por rezar esse quinto mistério, gente, com a Maria do Céu Pinto do Amaral. A Maria do Céu é do Rio de Janeiro. Maria do Céu, boa tarde. Boa tarde, padre. Tudo bem com você, Maria? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar falando com o Senhor. Ah, eu estou muito feliz de você estar com a gente aqui na Rede Vida, viu? Me diga, para quem que nós vamos oferecer esse terço? Pela alma do meu pai, pela saúde da minha mãe, da minha família. Pela paz do mundo e aqui do Rio e também em especial. É, é verdade. E por vocês da Rede Vida. Muito obrigado. E pedindo muitas bênçãos para o Senhor. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, viu bem? Vamos rezar assim, então. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era o princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, viu Maria, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, muito obrigado Nós vamos rezar hoje, salve rainha, eu quero lembrar de uma forma especial aqui da Kelly Cristina Silva Lima Deus abençoe, viu, Deus abençoe e vai tudo dar certo aí, olha, principalmente abençoe seu marido E eu tenho certeza que vocês vão conseguir comprar essa casa aí até o final do ano, eu tenho certeza, tá bom? Pode confiar em Deus, reza assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve A vós bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos ouvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Hoje é o dia, hoje é o dia do Senhor Do Senhor Do Senhor